Quase 8 mil empresas foram abertas em 2020, aqui em Mato Grosso do Sul. Vamos acompanhar agora na reportagem do Bruno Axelso. Foi em meio ao cenário de incertezas por conta das medidas impostas pela pandemia que o Nelson decidiu abrir um novo negócio. Tem que acreditar. É, a gente tinha tudo para dar certo, como tem muitas lojas já na franquia e nunca nenhuma deu errado, então eu escolhi Três Lagoas por uma cidade que está crescendo, bastante movimento. Então eu optei por aqui e sempre é loja, sempre lotada, graças a Deus. O Marcos também viu oportunidade na pandemia. Ele é dono de uma rede de faculdades no Paraná e decidiu abrir uma nova unidade em Mato Grosso do Sul. O investimento deu tão certo que ele planeja abrir outras duas unidades neste ano. E o EAD cresceu muito, né? Cresceu muito, além de ter um preço muito mais favorável, né? mais acessível, o aluno também tem aquela comodidade de fazer na sua casa, né? Ainda mais em toda essa situação. E a gente viu em cima disso a oportunidade de estar abrindo aí empresas no Mato Grosso do Sul, também sabendo que Três Lagoas, por exemplo, hoje é uma cidade que é industrializada, a gente vê muita oportunidade aqui. Ao todo, 7.903 empresas foram abertas em Mato Grosso do Sul no ano passado. Uma média de 21 novos negócios por dia. A maior parte deles no setor de serviços, seguido pelo comércio e pela indústria. Dados da Junta Comercial do Estado mostram que o número é 12% maior que o de 2019, a maior média histórica registrada em 20 anos. Para o SEBRAE, além das ações de desburocratização no país, a pandemia levou muitos trabalhadores a tirarem do papel o sonho de abrir o próprio negócio. Eu acredito que muitos vieram empreender por conta da necessidade. Talvez o desemprego, talvez a forma como ele foi pego de surpresa, deixando de estar aí trabalhando diariamente numa grande empresa. Ele empreendeu porque realmente ele viu essa oportunidade. Nós temos grandes empresas que precisam dos pequenos fornecedores. Esse ambiente, ele é algo tangível, principalmente em Três Lagoas. E nós vemos que esta compra dos grandes investimentos com os pequenos negócios fortalece realmente as pequenas empresas e as médias empresas da nossa região.